O amor ali... Caprichado. Mogi Mirim recebeu o vice-líder Santo André, que fez o primeiro, com o Bruno César nessa cobrança de falta aí. Zulu empatou para o Mogi. Categoria do Zulu, hein? Viana fez o segundo dos visitantes. E o Zulu vai fazer mais um gol, olha ele aí. Só que ele está na área errada, esse gol foi contra. E o placar ficou em 2x2. E adivinha quem fez o terceiro do Mogi? O Zulu. Impedido. Mas o juiz não deu, ele foi lá e se redimiu. Mas ele pareceu o top, né? Porque o Santander é vice-líder do campeonato.